Presidente dessa sessão, Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, TV Senado, Rádio Senado, amigos, é triste constatar que mais dois anos o Brasil é uma nalça em rumo em relação ao planejamento nacional da educação. Lamentavelmente, no dia 31 de dezembro de 2010, terminou a vingência do Plano Nacional da Educação para o decênio 2000-2010 e, até agora, não foi aprovado o novo PNE. Esse retrato em estabelecer o norte para a educação brasileira deve-se à lentidão do Congresso em apreciar a matéria, mas se deve, sobretudo, ao envio tardio do projeto ao Congresso Nacional pelo governo Lula, que deveria ter se preocupado mais com um tema de tamanha envergadura. O fato é que o projeto do novo PNE só chegou ao Congresso no final de 2010 e não em 2009, como deveria ter acontecido, se o governo do então presidente Lula tivesse dado a devida atenção a essa matéria, uma prioridade para sedimentarmos o caminho do desenvolvimento duradouro e sustentável. Não ter um Plano Nacional de Educação aprovado para o Bienio 2010-2020 é uma afronta ao artigo 204 da Constituição, uma irresponsabilidade de um presidente que não se preocupou em enviar ao Congresso o PNE em tempo hábil. A esse respeito, o Senado Federal tem hoje uma tarefa de extrema importância para a nação, porque precisamos apreciar o quanto antes essa matéria, se o desejo for estabelecer as metas e as prioridades para a educação do Brasil. Um Plano Nacional da Educação, que corre o risco de demorar quase três anos para ser implementado, já nasce com um déficit que exige esforço hérculo para ser minimizado. A conta é simples. Se o Plano deve vigorar por dez anos e já passaram-se quase três, estão perdidos praticamente 30% do tempo para se dar uma guinada na educação brasileira e acabar com um vergonhoso quadro de ineficiência e ineficácia do sistema de ensino. Registro, portanto, um apelo ao presidente do Senado Federal e das Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça, para que dê a necessária celeridade na apreciação da matéria. Da nossa parte, queremos examiná-la no âmbito da Comissão da Educação, Cultura e Esporte, o quanto antes, porque o país sem educação pública de qualidade não tem futuro nem destino. Sem educação pública de qualidade, senhor presidente, o Brasil está fadado ao fracasso, porque é nos bancos escolares que brotam os talentos e as vocações. Senhoras e senhores senadores, não somos contra as cotas e os programas sociais, porque são medidas de extrema importância para um país como é o caso do Brasil. Representa o primeiro passo no sentido de promover distribuição de renda. Tanto é que os programas sociais têm origem no governo Fernando Henrique. Mas o maior crime que se pode fazer para as futuras gerações é perpetuar um sistema de cotas no lugar de democratizar o acesso à educação básica e ao ensino superior de qualidade, capaz de oferecer a todos os jovens condições para o desenvolvimento pleno e independente de etnia e origem social. Não há como ficar calado diante desse pacto pela mediocridade, convalida, ineficiência e inoperância do governo. Porque o governo do PT não imprimiu a devida celeridade à tramitação do PNE na Câmara dos Deputados. Por quê? A educação tem o poder de romper o ciclo da pobreza e da exclusão social, porque liberta a alma e lança as bases para os exercícios críticos da cidadania. Não deixaria jamais de reconhecer o mérito do governo Lula em aumentar de forma expressiva o número de escolas técnicas do Brasil. Era um pleito antigo de todo o setor produtivo que sofre sistematicamente a carência de mão de obra especializada. Mas tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Dilma estão muito longe de oferecer ao Brasil um modelo de educação à altura de governos que dizem priorizar o combate à pobreza e à exclusão social. Só há um caminho para vencer o círculo vicioso da pobreza, a educação. O que se vê no Brasil hoje é vergonhoso. Um quadro de desempenho pífio, nunca antes visto na história desse país, muito semelhante a também pífio desempenho da economia. O Brasil, depois de mais de 10 anos do governo do IPT, ainda tem 9% de analfabetos, 25% de analfabetos funcionais e quase 30% da população. 57 milhões de pessoas sem o ensino fundamental. Somos um país de letrados, de pessoas sem condições de acesso ao ensino público de qualidade, alicerce da cidadania no mais amplo sentido. A educação tem o poder de resolver uma dezena de outros problemas, ao começar pela violência e o tráfico. Se não há uma escola de qualidade para preparar os jovens e inseri-los no mercado de trabalho, a tendência é que se percam no submundo do crime e das drogas. Estamos num momento de refletir sobre a educação que queremos dar às futuras gerações como pé requisito, para a digna sobrevivência da sociedade e do conhecimento. Já experimentamos diversos modelos. A escola propédica, voltada apenas à continuidade das novas etapas e de formação escolar, mas que praticamente ignorava o mundo real do mercado de trabalho. Um ensino profissionalizante compulsório, que nem dava ao aluno condições de enfrentar novas etapas da educação, tampouco profissionalizava adequadamente. A triste verdade, senador Ferraço, é que o Brasil continua muito distante do ideal das escolas novas, defendido por educadores do calibre de Anísio Teixeira e Fernando Azevedo. É de 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinado por Anísio e vários intelectuais que mostravam como nenhum dos problemas nacionais era maior que a importância e gravidade se comparado da educação. Diziam manifestos, aspas, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Esta máquina é a escola pública, fecha aspas. Mas hoje, passados mais de 80 anos, o Brasil amarga índices vergonhosos de desempenho na educação. Quando há uma memória, uma melhora não é expressiva ao ponto de vencermos metas e superar expectativas. Senador Buarque, de acordo com o movimento Todos pela Educação, quase 90% dos alunos terminam o ensino médio sem saber matemática. É uma realidade dura de ouvir, porque não há como pensar num Brasil desenvolvido com um quadro como esse. Os dados analisados a partir do desempenho dos alunos na Prova Brasil em 2011 revelam que a situação piorou em relação aos anos anteriores, quando 11% alcançaram desempenho mínimo na disciplina. O que mais nos choca nas avaliações da educação no Brasil é a postura do governo do PT. Com todo o respeito ao ministro Aloysio Mercadante, parece-nos que ele tem tido aulas com o ministro Mantega e a equipe econômica, sobretudo como manipular números para melhorar a educação, a exemplo do que faz o governo para diminuir a miséria e fazer mirabolantes manobras para garantir o superávit primário. Nunca antes na história desse país, que nos perdoe o ex-presidente Lula pela falta de originalidade, viu-se um esforço tão grande no sentido de distorcer a realidade do Brasil. Querem mudar a realidade do Brasil por decreto? Senhoras e senhores, pensar nos caminhos para o desenvolvimento do Brasil moderno requer assegurar aos brasileiros o pleno desenvolvimento das potencialidades e se realiza pela educação de qualidade, pela valorização da cultura, bem como a do esporte, com meios de fortalecer os laços de pertencimento da cidadania. A educação de qualidade deve ser vista no Brasil como uma questão de Estado. Prioridade na estatura equivalente ou maior da manutenção da estabilidade econômica e do aprimoramento da infraestrutura. Não basta apenas definir a prioridade para a educação. O desafio maior é garantir que estabelecidas metas sejam rigorosamente escumpridas em todo o Brasil. É tarefa. Sem gestão de resultado, dificilmente pode ser cumprido, em razão das dificuldades da articulação dos membros da Federação. A esse respeito, cabe a observação de Simon Schwarzman, em referência ao estudo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, tão bem colocada no livro América Latina, Desafios da Democracia e do Desenvolvimento, organizado pelo nosso querido presidente Fernando Henrique Cardoso e Alessandro Fossley. O conceito de sociedade no conhecimento, de uso crescente nos últimos anos, resume bem o consenso que estabeleceu sobre a forte interpretação que é necessária entre três componentes que costumam se tratar separadamente na políticas sociais e econômicas da América Latina. A educação, a capacitação científica e tecnológica e as políticas econômicas. Senhoras e senhores senadores, não há como discordar que a sociedade do conhecimento não é somente sociedade que dá importância à educação, à pesquisa e à cultura, mas que seja capaz, além disso, de reunir elementos de forma produtiva. Sem educação de qualidade, jamais seria possível. Não se faz educação por decreto. Muito obrigado.